Música Olá, boa tarde. Estamos no ar com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer inaugura amanhã no Rio de Janeiro a nova linha 4 do metrô, que vai ligar a Barra da Tijuca ao centro da cidade. A linha 4 vai melhorar o trânsito nas principais vias de acesso aos bairros beneficiados, diminuir a poluição produzida por veículos e utilizar todo o sistema com uma única tarifa. O objetivo é que a nova linha atenda mais de 300 mil pessoas. Com isso, se espera que cerca de 2 mil carros deixem de trafegar pelas ruas da capital. Ao todo, vão ser 6 novas estações. Jardim Oceânico, São Conrado, Gávea, Antero de Quental, Jardim de Alá e Nossa Senhora da Paz. Serão 16 quilômetros de extensão. Com a nova linha, será possível ir da Barra da Tijuca a Ipanema em apenas 13 minutos. E da Barra ao centro em 34 minutos. Mais de 140 ambulâncias equipadas com o que há de mais moderno vão estar disponíveis para socorrer os casos mais graves durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. Um investimento que vai ficar de legado. Socorro garantido para cariocas e turistas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O reforço na assistência à saúde começou a funcionar no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. 146 novas ambulâncias vão estar à disposição da população durante o Mundial Esportivo. Mais de 73 milhões de reais foram investidos pelo governo na contratação de 1.500 profissionais e na compra dos veículos. O ministro da Saúde participou da cerimônia de entrega das unidades. Elas funcionarão de modo a estar sempre presentes na necessidade que houver de atendimento de qualquer pessoa que necessitar o serviço e com equipamentos moderníssimos, os mais modernos disponíveis para que nós possamos produzir bom atendimento de qualidade em caso de necessidade. Tomara que fiquem todas paradas. As ambulâncias vão funcionar como uma UTI móvel e vão tratar dos casos mais graves. Quem precisar de socorro durante as Olimpíadas vai contar com equipamentos de ponta. Uma das novidades é esse massagiador cardíaco automático que vai substituir a massagem cardíaca humana. Um atleta pode ter uma parada cardíaca, a gente atende o atleta naquele local e a gente consegue levá-lo imediatamente para dentro da ambulância em manobra de ressuscitação, sem ter que parar para o transporte, sem ter que massagiar o suficiente para transportar um período de tempo. As unidades vão oferecer ainda equipamentos como desfibriladores, monitores e oxigênio e estarão disponíveis nos locais de competições. A expectativa é que 90% dos atendimentos sejam resolvidos no próprio local. Além do condutor, cada ambulância vai contar com um médico e um enfermeiro. Depois das Olimpíadas, os veículos deverão ser distribuídos entre o Rio de Janeiro e outras cidades do país para a renovação de frota do Sistema Único de Saúde, o SUS. E por falar em saúde, uma campanha do Ministério da Saúde quer prevenir uma doença silenciosa, a hepatite. Um teste rápido que pode detectar um vírus escondido no organismo. A resposta do teste de hepatite sai em menos de 15 minutos. Dona Bargarida fez o exame pela primeira vez em uma unidade de saúde de Planaltina, no Distrito Federal, e comemorou o resultado. Foi negativo, graças a Deus. Não deu nada. Esta professora sabe bem o que é sofrer os sintomas da doença. Ela contraiu a hepatite C na adolescência, mas só descobriu cerca de 20 anos depois, quando a doença estava em estágio avançado. Devido à cirrose, ela ficou com várias sequelas no fígado. O tratamento está no fim, tudo feito pelo Sistema Único de Saúde. O tratamento é pelo governo, porque não tem laboratório e nem farmácia, não tem disponível nas farmácias nem em laboratório que faça essa medicação. Ela vem do exterior para o Brasil. E quem dá é o governo, é o SUS. Nesta unidade de saúde do Distrito Federal, foram feitos cerca de 400 testes de hepatite B e C. Uma das formas de contrair os vírus da hepatite é por meio do sexo desprotegido. Por isso, além de ofertar o teste rápido, a campanha está distribuindo preservativos de graça para a população. A hepatite C é uma doença silenciosa, por isso é importante fazer o exame antes de qualquer sintoma. Elas são doenças silenciosas, é uma epidemia silenciosa, então você não vai esperar os sintomas para fazer o teste. Então, se você é uma pessoa que tem mais que 40 anos, a gente convida a você vir aqui em Planaltina, se você morar aqui, ou se não, você procurar um atendimento, procurar seu médico para pedir o teste de hepatite B e C. O Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira uma nova campanha de prevenção das hepatites virais. A estimativa é que entre 1 milhão e 400 mil e 1 milhão e 700 mil pessoas são portadoras de hepatite C no Brasil. De 2015 a 2016, foram comprados cerca de 30 mil tratamentos para esse tipo de hepatite. E a expectativa do governo é de comprar mais 35 mil tratamentos até o final deste ano. Os medicamentos vão ser adquiridos com 15% de desconto. Está dando mais de 90% de cura dos pacientes, portanto é um tratamento altamente eficaz. Nós temos, com as compras feitas, estoque suficiente para atender a demanda e estamos fazendo o acompanhamento dos casos para que aquelas pessoas que se enquadram no protocolo possam iniciar o tratamento. Um comitê criado pelo Ministério da Educação vai discutir a reforma no ensino médio. Até agosto, o grupo vai participar dos debates sobre o currículo base para escolas públicas e privadas dos estados e também do Distrito Federal. Serão convidados especialistas sobre temas específicos que vão sugerir alternativas para a reforma do ensino médio. A base nacional comum curricular está prevista no Plano Nacional de Educação. E diretores e responsáveis por escolas de educação básica de todo o país têm até hoje para preencher e enviar os dados do Censo Escolar, que é realizado todos os anos. Essa coleta de dados é o principal levantamento estatístico sobre as escolas públicas e particulares do país. As informações colaboram para a definição de políticas públicas de educação e também para a distribuição de recursos para estados e municípios. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.